Eu tenho certeza absoluta que você vai sair desse vídeo muito melhor do que entrou. Primeiro, vamos entender o contexto desse vídeo. Aniversário de Brasília, estou lançando inclusive no dia do aniversário de Brasília e eu fiz um extenso levantamento das vagas na área da psicologia só aqui para o Distrito Federal, só aqui para Brasília, incluindo o Poder Executivo, o próprio GDF e os seus correlatos, aí defensoria, por exemplo, e concursos federais que podem ou não ter vagas. O meu papel aqui é ser sincero com você, então puxa o seu cinto de segurança, porque se você não está acostumado com o nosso bom humor, talvez você não goste muito. A ideia aqui, claro, é trazer as informações de forma clara, informações de forma bastante objetiva e principalmente eu quero resolver a sua vida. O concurso público mudou a minha vida e pode mudar a sua vida também. Você que é psicólogo e está matando um leão por dia, sabe que sua vida não pode ser assim, né? Aliás, não precisa ser assim. Acompanhe, se você quiser essa apresentação, entre em contato com o nosso atendimento, claro, por tempo limitado, não dá para a gente disponibilizar isso daqui anos depois. Entre no nosso grupo Telegram, grupo do WhatsApp, nos segue, por gentileza, no Instagram. Você precisa ficar conectado. Aqui são mais de 12 anos de experiência, irmão. E eu já começo falando do meu livro, lancei recentemente o livro Paradoxo da Aprendizagem. Para você que está começando a estudar ou que está engasgado em algum nível, Alisson, eu estou num platô, não consigo melhorar desse platô, o que eu faço? Dá uma olhadinha nesse livro. Está bem baratinho, acessível, faça alguma coisa pela sua vida. Se você não sabe planejar, cara, você vai ser levado para qualquer lugar. Qualquer pessoa que chegar com uma propagandazinha, trazendo um sonho para você, um inimigo comum, vai levar a sua boa fé. E você não vai construir nada para você. Talvez seja a hora de você, de fato, dizer, chega, eu quero passar no concurso público. Afinal de contas, eu vou mostrar uma série de concursos que vão abrir nesse ano 2024 e que podem abrir no ano 2025. Também vou tirar uma série de, digamos assim, informações. Vou limpar uma série de informações, tem por aí, acerca de concursos que pagam bem, mas que não vão trazer vagas para a área da psicologia. Primeira grande lição, o seu contexto vai determinar a sua luta. O seu contexto. Então, se você está começando a estudar agora, se você já estuda há um bom tempo, se você é de Brasília, se você não é de Brasília, pegue essas informações e adapte a sua realidade. Eu não vou trazer tudo absolutamente mastigado. Isso não existe em canto nenhum da Terra. Eu sou o professor e você vai conhecer o meu contexto. O meu contexto é esse daqui, olha. Esse daqui é um vídeo do Psicologia Nova. Mais de 30 mil alunos desde 2014. Nós temos isso no nosso cadastro, nas aulas presenciais. Temos absolutamente tudo. Tudo bem registrado direitinho, com transparência e honestidade. Mais de 5 mil alunos aprovados. Então, tem concurso onde a gente aprova primeiro lugar, segundo lugar. Poxa, Alisson, tem concurso com pouca vaga. É, mas tem concurso com muita vaga, com 100, 200 vagas. E vez ou outra, a gente pega 100 ou 200 vagas aí também. Temos 600 cursos lançados de Psicologia, o que significa muita experiência, gente. Esse que vos fala aqui com 80 anos de idade, aliás, desculpe, 40 e poucos anos de idade, já passou por poucas e boas no campo dos concursos na área da Psicologia para que você não precise pelejar tanto na hora da sua aprovação. Combinado? Mais de 600 cursos, gente, é muita experiência. Não ignore isso. 90% dos primeiros lugares nos concursos que trabalhamos. Então, faça o seguinte, pausa o vídeo, entra lá no nosso site, no psicologia9.com.br, anota os concursos que nós estamos trabalhando, os cursos abertos, e depois me cobra. Alisson, para esse concurso daqui, será que tivemos o primeiro lugar? E nossa média tem sido isso. 90% dos cursos que nós lançamos, nós alcançamos o primeiro lugar. Eu vou mostrar, inclusive, aqui uma série de concursos onde nós alcançamos e outro que nós não alcançamos. Eu guardo um mago até hoje. 12 anos de trabalho ininterrupto. Gente, a experiência, ela é uma porta para um trabalho mais profissional e melhor todo dia. Antes de nós começarmos a falar dos concursos na área da psicologia aqui no Distrito Federal, essa terra aqui me abençoou e me trouxe as maiores alegrias profissionais, eu tenho que explicar de coração aberto, como sempre, para quem é o Psicologia Nova. O Psicologia Nova não é para todo mundo. Lá atrás, quando eu criou o Psicologia Nova, eu queria trazer para o mercado um ritmo bom de preparação para concurso na área da psicologia. E deu certo. Vocês têm acompanhado isso. Eu já escrevi o meu nome na história da psicologia brasileira. É hora de você escrever o seu nome no diário oficial, seja do Distrito Federal, seja da União ou de qualquer lugar. É hora de você começar a fazer alguma coisa por você mesmo. Então vamos lá. Para quem é o Psicologia Nova? Quem pode estar conosco? Eu fiz uma lista bem rápida aqui. Não quero parecer grosseiro, não é meu objetivo, mas aquele aluno que quer passar é bem-vindo no Psicologia Nova. Aquele aluno que tem ou não tem experiência em concurso. Estou terminando a faculdade. Eu não deveria fazer um outro curso primeiro para depois entrar no Psicologia Nova. Não, não, não. Vem direto para o Psicologia Nova. É uma questão, irmão, de mentalidade. Sabe o seu papel de aluno. Professor, eu estou com dúvida com relação a isso em tal ponto. Tira dúvidas e conversa assertivamente. Cara, eu amo de paixão, gente, assim. Nós criamos o Psicologia Nova pensando nisso, nesse tipo de situação. Com o seu experiência. Ah, eu já estou estudando há um bom tempo. Estou no concorrente, quero ir para o Psicologia Nova. Como é que eu faço? Entra em contato com o nosso atendimento que a gente dá uma orientação. Quem que não deve vir para o Psicologia Nova? Quem deve primeiro ir para os concorrentes? E talvez fique lá. Porque o nosso curso, o curso do Psicologia Nova, é um curso de saída. Gente, eu não tenho mais tempo para isso. Eu não tenho espaço na minha vida para aquele aluno que já chega gritando, procurando um Yakult. Aquele aluno hashtag prejudicado, paranoico. Aquele aluno que não sabe se comportar como aluno. Fica medindo força com o professor. Não entende que tem que estudar para passar. Não gosta de aluno preguiçoso. Não entende o papel de um professor. Essa galera, que eu diria que é 99% da psicologia, não é bem-vinda aqui. Alisson, mas que coisa doida. Como é que você está? Você é uma empresa que é sustentada pelos 99% dos que não passam. Certo? Como é que uma empresa diz isso? Que não quer essas pessoas de verdade. De verdade. Eu estou sendo bem sincero aqui com vocês. Como tenho sido desde antes do Psicologia Nova. Não quero. Não há espaço na minha vida para aluno marrento, para aluno chato, para aquele aluno que não sabe que tem que abrir o PDF e estudar, resolver as questões. Que tem que conversar com o professor de forma educada. Aquele aluno que está muito azedo por dentro, está desesperado, com muita ansiedade e transfere isso para a gente. Talvez não esteja no momento de estudar para concurso. Concurso público não é um romantismo. Posso falar isso do alto da minha sabedoria, porque eu estudei bastante. Eu fui reprovado em 10 concursos e passei no meu 11º. Hoje em dia eu sou analista de planejamento e orçamento com muito orgulho. Inclusive, estava trabalhando nisso agora há pouco. A ideia aqui é que concurso público é uma máquina de moer gente. Estressa, cansa, mexe com as suas emoções mais primitivas. E se você tem um bom material, uma boa assessoria, um bom acompanhamento de um professor, o caminho é mais fácil. Você enfrenta isso com muito mais lucidez. Mas o caminho ainda é complicado de um modo geral. Perfeito? Acredite, eu sei do que estou falando. Não tem professor no Brasil com mais aprovações na área da psicologia do que eu. E eu falo isso de forma muito tranquila. Se você virar aluno psicologenal, você vai perceber. É sempre olho no olho. Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? Vamos trocar uma ideia? É sempre assim. Gente, vamos lá. Eu separei em dois grandes grupos essa nossa tabela, essa nossa apresentação. Nós temos o orçamento do GDF, que vai alimentar o executivo. Então, todo mundo está em cima dessa linhazinha que vocês estão vendo aqui, aqui do lado. Metrô, Terra Cap, IPEDF, PGDF, Secretaria da Mulher, SEDE, Secretaria de Educação, SEJU e SEJDF. Está em cima. Eu vou considerar como sendo o executivo. Não sei nem se está certo, né? Acho que não. O executivo. Aliás, se tiver algum erro na nossa apresentação, não tem problema nenhum, gente. Eu não sou o perfeito. E eu quero sempre que você exercite o seu raciocínio crítico. Todo mundo está acima dessa linha. Recebe orçamento direto do GDF, aí do executivo. Acho que o Metrô, DF e o Clássico é errado, mas já foi. Temos o Hemocentro, a Defensoria Pública, que vai abrir concurso. Detran, DF. Nossa, eu tenho que contar para vocês uma fofoca daqui a pouco. TCDF. Será que vai ter concurso? Polícia Penal do Distrito Federal. Se tiver mais alguma área que não estiver contemplada na nossa apresentação, eu vou ficar feliz de gravar depois um vídeo a mais ou colocar no nosso radar. Escreve aqui embaixo. Quem que recebe o Orçamento da União com vagas para a área da Psicologia que pode ou não abrir concurso nesse ano de 2024? Corpo dos Bombeiros. Corpo dos Bombeiros do Distrito Federal. TJDFT. PCDF, PMDF, EBSER. Não vai ter concurso. Já estou adiantando aqui. O último concurso está válido durante um bom tempo. Codevast, a menina dos olhos de muita gente. Será que vai ter concurso? A gente já sabe. Agência Nacional de Mineração. CLDF apareceu nas últimas semanas. TSE é o concurso significado que está para sair. Polícia Rodoviária Federal. Polícia Federal. TRF da primeira região. STJ, TCU. Vamos acompanhar, então, a análise de cada um desses locais. Mas, primeiro, eu quero que vocês entendam o seguinte. No Distrito Federal, nós temos mais ou menos uns 15 mil psicólogos. Lembrando, de acordo com o Censo da Psicologia de 2022, do Conselho Federal de Psicologia, o serviço público é o segundo que mais emprega. Então, tudo que eu vou falar de agora em diante deveria ser levantado para você e de graça pelo seu Conselho de Psicologia. Como eles não fazem isso, e já tem décadas que eles não fazem isso, alguém tem que fazer. Mas dá muito trabalho. Então, já me deixa aí com um bom reforço positivo seu. Todo o seu carinho, toda a sua atenção e admiração contam nesse momento. Escreve aqui embaixo uma mensagem, uma dúvida ou algum comentário sobre esse nosso vídeo. Já deixa o seu like, compartilha e chama os outros psicólogos para cá. Por quê? 99% da galera do Distrito Federal não está estudando para concurso. Aí abre um concurso, aí eu vou ver se dá certo, se na sorte funciona, se não dá. Gente, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um slide fabuloso, só sobre o Distrito Federal, viu? É difícil de eu fazer isso. É a primeira vez, eu acho, que em 12 anos que eu estou fazendo uma apresentação extremamente direcionada para um Estado, porque foi uma semana de muito trabalho para levantar tanta informação. Tem muito psicólogo no Distrito Federal? Tem. O Distrito Federal, ele emprega, o segundo maior empregador é o serviço público? É. Mas o nível não é alto. A maior parte desses psicólogos vai para uma prova sem estudar. Não é muito profissional, você acha? Eu tenho certeza. Não é profissional isso. E a galera que estuda com o nosso curso tende a ter um bom resultado. É muito tempo e muito compromisso. Vamos lá. Falando aqui do Distrito Federal, alguns pontos importantes. Eu fiz um levantamento, comentei inclusive isso no Instagram, em alguns grupos do WhatsApp, sobre as remunerações no Distrito Federal. Aproveitei e peguei o nome da galera. E eu percebi uma coisa importantíssima, gente. 22,4% das pessoas que estão na lista do GDF, na parte do Poder Executivo, elas foram em algum momento da vida alunos do Psicologia Nova. Cara, eu já escrevi, eu volto a dizer, já escrevi meu nome na Psicologia Brasileira. Quase, quase um quarto, um quinto, mais de um quinto dos psicólogos no Distrito Federal, eles em algum momento da vida profissional estudaram por algum curso do Psicologia Nova. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Temos quase mil psicólogos no Distrito Federal, ligados ao Poder Executivo do GDF, 987, ativos 878, é um número baixíssimo, gente. Lembrando, Brasília não é o plano piloto, Brasília é o quadradinho, Distrito Federal é o quadradinho, a população de um é a população de outro. Por favor, não me mate de vergonha, achando que é só o plano. Negativo. Temos 15 pensionistas, gente. No Distrito Federal, nós temos algumas coisas meio diferentonas, digamos assim. Nós temos nove carreiras nessas carreiras que eu estou chamando de carreiras do Executivo do GDF. Temos a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, o MetroDF, temos mais algumas. Essas foram as carreiras que eu consegui levantar. Se eu fosse fazer isso, para São Paulo a lista seria gigantesca, gigantesca. Mas aqui a coisa é um pouco mais simplificada no Distrito Federal. Nós vamos ter remunerações partindo dos R$4.000 e outras remunerações partindo de mais de R$20.000 iniciais. Olha só o que vocês vão encontrar aqui em cima. A maior remuneração básica. Isso sem férias, sem nada. Gente, tem psicólogo ganhando bem. Aí vai ter um monte de gente dizendo mas tal situação... Eu vou falar desse contexto daqui a pouquinho. A maior remuneração básica, R$43.000 básica. Remuneração básica. Aí você vai agregando mais um bocado de coisa em cima. Maior remuneração bruta, R$45.000. Psicólogo ganhando R$45.000. Menor remuneração bruta, R$2.000. R$2.000 e pouquinho. Remuneração média no Distrito Federal. Eu somei todas as 900 e poucas remunerações dividi pela quantidade de pessoas. 12.131. Gente, a remuneração média do Distrito Federal é a maior do país. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Média da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Que foi onde deu treta. Eu falei no grupo do WhatsApp, deu treta. Eu explico daqui a pouco. A média é de R$13.178. Vamos conversar um pouco sobre isso. Sobre a questão da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Por que deu treta? Porque nós temos carreiras antigas na área da psicologia que acumularam um certo prestígio ao longo do tempo. E olha, um breve parêntese aqui. Carreira pública é assim. Você tem melhoras, tem piores, tem defasagem. A minha carreira de analista, planejamento e orçamento, dois anos antes de eu entrar, ela era horrível. E ela teve uma guinada absurdamente alta. Eu cheguei no máximo dela. No melhor momento dela. E peguei esse trem. Ninguém queria. Todo mundo olhou. Não, mas espera aí. Teve uma remodelação agora e tal. Talvez não dê muito certo. Vamos continuar estudando para outras coisas. Meus amigos foram para outras carreiras. E eu fiquei aqui. E deu certo. Então nós temos carreiras, por exemplo, como da Secretaria de Saúde do Distrito Federal que podem melhorar, tem propostas, tem promessas, etc, etc. Pode ser que melhorem. Pode ser que não melhorem. Tudo é um risco. Pode ser que você tenha aposentadoria integral. Pode ser que você não tenha. Gente, tudo é um risco. Por isso que eu digo. Eu sou muito honesto. Gostaria de vender a torta e a direita para a área da psicologia, mas tem valores aqui que vêm antes dessa ideia de vender a torta e a direita. Não dá muito certo, não. Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Vamos ter concurso? Existe essa promessa. Eu, Alisson, não estou esperando isso. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Eu levantei cada um dos pontos, gente. Desculpe, mas vocês vão ter que assistir todo esse vídeo para entender que tem concurso bom. Mas lá no finalzinho do vídeo, se quiser, já adianta aí. Metrô do Distrito Federal. Não há previsão de realização de um novo concurso. Alisson, mas foi em 2023. Tem mais de 10 anos. Está defasado. É hora de você acionar o seu lindo e maravilhoso, coraçãozinho para eles, o seu conselho regional de psicologia. Quem sabe eles colocam essa ideia de concurso dentro da agenda deles. Eu acho difícil. Mas quem sabe? Terracap. Não há previsão de realização de um novo concurso. O último para psicólogo foi em 2004. Tem mais concurso? Tem mais concurso. Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal. Não teve concurso ainda. Professor, como é que tem psicólogo lá? Então, é uma longa história. É uma longa história. Gente, mudanças de carreira, aproveitamento de pessoas que estavam em disponibilidade. Tem tudo, tudo, tudo. No GDF tem tudo. E tem em todo o Estado brasileiro. Do Amazonas até o Rio Grande do Sul, nós vamos encontrar isso também. Procuradoria Geral do Distrito Federal. O último concurso foi em 2021. Nós não tivemos o primeiro lugar. Tivemos, acho que, o segundo e o terceiro também, mas não tivemos o primeiro. Inclusive, conversei com a pessoa que passou no primeiro lugar. Eu sou dessas pessoas. E aí, por onde é que você estudou? Como é que foi? E tal, não sei o quê. O cara era fã. O cara é fã do Psicologia Nova. Já tinha ouvido falar da gente. Enfim, só que ficou sabendo do Psicologia Nova depois. Parabéns, gente. Então, eu sou honesto a ponto de dizer, nesses aqui a gente aprovou. Primeiro lugar. Nesses aqui, não. Aprovamos segundo, terceiro, quarto, quinto. O que já é muita coisa. Não para a minha terapeuta. Mas, enfim, voltando para cá. Não há previsão de realização de um novo concurso. Mais concurso? Secretaria da Mulher do Distrito Federal. Em 2019, nós tivemos 17 nomeações. Ah, Alisson, mas precisa de muita gente. Precisa de mais psicólogos. Isso você vai mobilizar junto com o seu Conselho de Psicologia, combinado? Ou, se você acreditar, vai da religião, da fé de cada um, do seu sindicato. Conversa com eles. Mas, lembrando, esse levantamento daqui deveria ser feito mensalmente. Deveria ser trabalho dos sindicatos também? Dos Conselhos de Psicologia? Tudo bem. A gente é uma empresa privada e faz o que dá, né? Vamos lá. Observações. Há previsão na LDO de um novo concurso sem especificação do quantitativo de vagas para a área da Psicologia. Então, pode ser que nós tenhamos um edital sem vagas para a área da Psicologia. Pode ser que isso aconteça. Sede, Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Antiga C10 MIT. Nossa! Aquele concurso deu um trabalho danado. Acho que ainda está dando. Há comissão em previsão na LDO para novo concurso. O último concurso foi em 2019. Banca Ibrae. Que é ruim pra caramba, irmão. Especialista em Assistência Social. Nós temos uma carreirona geral. 863 ocupados e 1.137 vagos. Ou seja, quase uns 200 cargos vagos aí. Talvez uns 30, 40 na área da Psicologia. É preciso política, pressão. É preciso, às vezes, apitaço. É preciso questionar sempre no Portal da Transparência. É preciso conversar com a galera e se manter vivo. Remuneração CEDES. Trouxe aqui a título de exemplo. Não é uma remuneração ruim. Começa com 4 mil e pouco ali na primeira classe. Terceira 1, você deve estar percebendo. E aí, com 40 horas, a remuneração final chega até 11 mil. Mais algumas gratificações que eu apresento pra você aqui. O que acabam tornando a carreira interessante. Eu não acho que nós tenhamos concurso da CEDES nesse ano. Ok? Não vou mentir pra você não. Ah, estude. Por que vai sair? Não, não vou. Tem empresa já falando isso. Mas não rola. Eu quero que você estude de fato com algo que eu acredite. Porque senão não há um propósito pra ter essa empresa Psicologia Nova que tá desde 2014 oficialmente aprovando. E eu já tô dando aula desde 2012. Secretaria de Educação do Distrito Federal. Sem expectativa de vagas para a área da Psicologia. O último concurso ainda tá vigente. Eu espero que eles chamem mais pessoas. Secretaria de Justiça e Cidadania. O último concurso foi em 2010. Alguém do Conselho de Psicologia mandou algum recado, algum ofício pra eles pra saber por que vocês não estão abrindo concurso pra área da Psicologia. Eu não sei. Se souber, me avise, por favor. Porque do alto da minha ignorância, eu acredito que não. Vamos lá. Previsão na LDO. Então tem muitos locais com previsão de concurso na LDO. É possível que abra. E se não tiver alguém pressionando, outras carreiras organizadas roubam as nossas vagas. Estou usando aqui um português bem objetivo e bem claro. Isso acontece com muita frequência. Muita frequência mesmo. Secretaria de Saúde do Distrito Federal, gente, tem previsão na LDO de edital em 2024. Eles já contrataram a banca, Instituto OCP. Nós temos vagas autorizadas. Só que aí eu tenho que ser sincero com vocês. Eu falei lá atrás de remunerações muito boas, não falei? Só quais são os problemas? A remuneração mais alta não pode ser alcançada por quem entrar agora. Nós temos um problema do IGSDF. Eu não vou falar desse problema daqui para não ser processado. Não vou deixar absolutamente nada gravado. Nós temos residentes ocupando lugar de psicólogos que deveriam entrar pela porta da frente e falta de vontade política. Alisson, como assim pela porta da frente? Bem rapidinho, vamos conversar sobre isso. No lugar onde você, na administração pública, onde você substitui claramente psicólogos por residentes, o residente está atrapalhando o concurso. E aquele residente vai entrar e vai sair com um... Aí fala da minha experiência. Se você tiver outra experiência, ótimo para você. Mas o que eu vejo? A galera entra nas residências de psicologia e a empregabilidade dela continua baixa. Ela entrou porque estava desempregada e saiu e continua desempregada. Você acha que vai ser chamado pela administração pública para alguma outra coisa? Não, porque a porta da frente é concurso. Então, eu tenho muitos alunos que fazem o curso de residência conosco e daqui a pouco, dois anos depois, voltam para estudar para concurso. É muito comum isso acontecer. Então, pensa direitinho sobre a dinâmica da coisa. Não fica pensando, ah, comigo foi assim, com fulano de tal foi assim. Pensa na dinâmica. Então, na minha visão, e pode ser que eu esteja errado, eu sou um professor muito honesto com essas coisas. E eu espero que você valorize, não abuse. Quando nós temos a residência em si substituindo a contratação por meio do concurso público de psicólogos, nós temos um problema sério. E isso acontece em quase todo o Brasil. Muito cuidado. Vamos ter concurso da Defensoria Pública do Distrito Federal. Expectativa de duas vagas, de edital com duas vagas. Qual vai ser a banca? Gente, em 2022 foi a Sebrasp. Eu gostaria que eles tivessem chamado pelo menos até o décimo lugar, porque foi a nossa lista de aprovados. E aí nós tivemos os dois, três, quatro, cinco primeiros lugares nesse concurso. Eu espero trazer a Natália e a Nátaly para um podcast nosso para a gente trocar algumas ideias sobre a Defensoria Pública do Distrito Federal, falar um pouco sobre a atuação lá, etc, etc, e expectativas desse novo edital. E eu espero trazer também a galera do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Escreve aqui embaixo quem você gostaria que eu entrevistasse e alunos nossos que já passaram nesse concurso ou em outros para que eu possa entrevistar também, ok? Remuneração. Ah, e sua remuneração não está atrativa. Quase R$5.000 iniciais. Oh, que está atrativo. Cara, está atrativo. É porque... O que acontece? Aquela galera letárgica, aqueles 99%, eles são da geração TikTok. Eles olham para uma informação e não investigam mais, não investigam o plano de carreira. Isso daqui, isso aqui do lado, é um milagre. Pouca gente vai atrás do plano de carreira. Aqueles 99%, eles não vão atrás disso daqui, ó. Um exemplo real de uma pessoa que passou na Defensoria Pública do Distrito Federal e está recebendo, isso é um valor líquido, não tem férias? Não, não tem férias, não. Recebeu o líquido no mês de dezembro de 2023. Não está identificada a pessoa. R$11.542. Ah, Alisson, mas só assim para morar em Brasília, porque Brasília é caro. Gente, eu já morei em um terço dos estados do Brasil, um quarto mais ou menos dos estados do Brasil. Habitação aqui é caro. O resto é muito parecido. Habitação em São Paulo, na minha visão, nos bons locais de São Paulo, claro, no Rio de Janeiro, acaba sendo até mais caro do que aqui, um metro quadrado. Agora, alimentação e o restante é caro como qualquer capital. E R$11.000 é muita coisa. Qualquer coisa acima de R$8.000 já é muito bacana, muito legal, perfeito? E sempre você tem que olhar aí o plano de cargos, se tem agregados ou não, se vai subir ou não. Nós vamos ter, às vezes, alguns concursos com inicial pequeno, que daqui a pouco chega a R$20.000. Próximo concurso, Detran. Gente, eu estou acompanhando esse concurso já tem muito tempo. Lá em 2021, eu falei com o presidente do Detran DF e ele me garantiu, nós vamos ter concurso para a área da psicologia. Nós tínhamos vagas, duas vagas previstas no projeto inicial, cheguei até a apresentar para vocês e essas vagas sumiram. Houve concurso sem pleitear a vaga da psicologia, a área da psicologia. Faltou alguma instituição para acompanhar esse povo e aí nós não tivemos concurso para o Detran. E não há expectativa de novo concurso para o Detran com vaga para a área da psicologia. É por isso que você fica reclamando, ah, a categoria não é unida, a categoria briga demais. Então já aproveita, todo mundo que estiver te ajudando, você deixa o like, você comenta, você compartilha, interage e engaja. Porque isso, de fato, é o nosso reforço positivo. Eu fico triste, às vezes, ao saber que tem muita gente, ah, eu gostaria de estudar e não sei o quê, não sei o quê. Mas é um morto nas calças. Não tem competência, não tem energia para dar um like. Imagina quando eu falar do TCDF, que tem concurso vindo. A pessoa vai olhar, não, minha autoestima é muito baixa. Esse é o problema, meu irmão. Tu acha que minha autoestima era alta quando eu passei no meu concurso? Não era. Ela começou a aumentar depois que eu entrei no serviço público, na verdade, anos depois e com a ajuda da terapia. Eu fui muito cara de pau, muito sem vergonha. E tem muito aluno nosso que passa e diz a mesma coisa. Se for depender da sua autoestima para você passar em algum concurso, você não vai passar nunca. Porque o concurso não mede isso. Ele mede aquela pessoa que vai marcar o X na hora certa, do jeito certo, no local correto. E é isso que nós fazemos. Nós treinamos você para que sua sorte aumente. Tem concurso, bom vindo. Tribunal de Contas do Distrito Federal. Se liga, se liga. Porque aqui eu vou passar o ouro para você. É secreto isso daqui. Isso aqui você não conta para ninguém. Expectativa de duas vagas. Tem comissão formada. O último concurso foi em 2014. Os dois aprovados foram meus alunos. Aprovamos 100% das vagas no último concurso. Esse daqui é o contra-cheque de uma das pessoas que passou no último concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Remuneração ou subsídio permanente do cargo efetivo. 34 mil reais. É muito dinheiro. Bacana. Logo vai ter um abate-teto. Por quê? Porque nós temos uma progressão de carreira fantástica. Maravilhosa. Psicólogo pode ganhar bem. Levanta essa autoestima. Se você acha que você não merece, pausa o vídeo por aqui. Está dando uma olhadinha nos dados aqui embaixo. Você gostaria de ter esse contra-cheque? Não gostaria? Eu também gostaria. Adoraria. TCDF, os últimos conteúdos cobrados no TCDF. Pausa aí. Dá uma lida. Acredito que eles sigam mais ou menos dentro desse estilo. E já dá para você estudar pelo nosso curso Carreiras Jurídicas. Vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Olha só a evolução do cargo. A pessoa que passar no próximo concurso, se Deus quiser ainda esse ano, começa recebendo 19 mil. Aliás, 20 mil reais. E vai se aposentar com 35. Alisson, espera aí. Você mostrou de uma pessoa que passou em 2014. Dez anos depois, a pessoa está quase no teto. É isso, irmão. Então vamos imaginar que sua vida útil dentro do serviço público seja de 30 anos. Você vai passar praticamente os últimos 20 anos já no teto. Algumas carreiras oferecem isso. É ou não é legal? Fora as coisas que você pode pendurar aí na remuneração. Pode aumentar bastante. Há expectativa de concurso para o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Duas vagas. A informação que eu colhi da minha fonte foi Alisson, provavelmente vai ser uma pegada mais organizacional. Ai, Alisson, eu não gosto de organização não. Tudo bem. Um dia vai aparecer um concurso que vai pousar aí no seu colo para dizer, olha, você é uma pessoa especial, você é uma pessoa muito boa, melhor do que eu... Não vai, gente. Isso não vai acontecer. É luta, é sacrifício, é priorização, é estratégia, é refazer 10, 100 vezes o mesmo cronograma até trazer resultado. Desse resultado depende também, claro, da sua satisfação profissional. Além da sua satisfação profissional, depende também o bem-estar da sua família. Essa galera que passa, que eu estou mostrando aqui as remunerações boas, elas melhoram o padrão de vida. E aí, tudo em volta melhora. É uma questão aí de um ambiente, certo? E, claro, serve de exemplo para muitas pessoas. CLDF, ficamos sabendo nas últimas semanas, há uma possibilidade de vaga para a área da psicologia. Há uma possibilidade de novo concurso. Está autorizado na LDO, 180 vagas para cargos de nível médio superior para a CLDF. Dá uma olhadinha aí em tudo que eu levantei, então vocês veem toda a documentação que eu estou trazendo. Sempre apresento para vocês. Alisson, vai ter para a área da psicologia? Eu gostaria de dizer, cara, pergunta para o seu conselho de psicologia, afinal de contas você paga para ele. Você não me paga para levantar essas informações? Paga? Não paga. Paga para o seu conselho? Paga. Então, o ideal era que eles levantassem isso continuamente, de forma atualizada, para dizer, olha, nós entramos em contato com eles, nós conversamos, mandamos um fax, mandamos um bina, mandamos, sei lá, mandamos um ofício. Eles responderam, fizemos reunião e tal. Cara, prioridades, amores, prioridades. Plano de carreira da CLDF. Irmão, começa com 20 mil reais e termina com 37 mil reais. Fora isso. Então, além, além, não é bom não, é além. 1% ao ano, mais 15% de adicional de qualificação. É bom para mais de metro. Para você ter uma ideia, eu estou no topo do executivo e eu não chego nessa remuneração não, viu? Essa remuneração é excelente. É muito, muito, muito boa. Próximo concurso na tela, lembrando, pega no pé do seu conselho, marca o seu conselho de psicologia nas postagens que a gente faz no Instagram. É uma ajuda, é união. Não me diz se é união. Acho que só tem uma Psicologia Nova fazendo isso por vocês há mais de uma década, viu? Concurso dos Bombeiros do Distrito Federal. Como eu gostaria de ter esse concurso, gente? Como eu gostaria que esse concurso abrisse para a área da psicologia? Mas eu não vou mentir, não. Sem expectativa real. Se fosse em 2021, eu diria, olha, lá dentro o pessoal está falando da expectativa de edital, para a área da psicologia e, enfim, patati e patatá. Mas não há mais essa certeza. Entramos em contato com o portal da transparência deles e não deu muito certo. Eles falaram, aguardem a liberação do edital. Não estou tão otimista. É o que eu digo, se houvesse uma instituição todo dia pegando o pé deles, nós teremos, sei lá, três, quatro vezes mais concurso do que o que a gente tem hoje. O concurso TJ deve ter em amarelo. Vocês encontram o nome dos nossos alunos nesse fantástico concurso. Algumas pessoas foram chamadas. Não há expectativa de um novo edital. Espero que, claro, chamem mais pessoas. Polícia Civil do Distrito Federal. Não teve concurso ainda para a área da psicologia. Nós temos 60 vagas para diferentes áreas. O concurso está autorizado desde 2021. E há uma portaria conjunta deles, onde eles preveem vaga para a área da psicologia. Alisson, se abrir, então, vai ter para psicólogo? Eu não posso garantir. Eu gostaria que você cutucasse o seu conselho de psicologia para saber isso. Agora você tem que fazer a sua parte, porque a remuneração é boa. A remuneração é ótima. Olha só o que nós temos. O inicial de quase R$ 5 mil. Aliás, 40 horas, o inicial é de R$ 7.760. É uma carreira flat. Ela não tem uma evolução tão grande. Não duplica, por exemplo, no final. Mas, cara, dá para pagar bem as contas. E ainda nós temos alguns aumentos previstos ao longo do tempo. O PCDF informou que está aguardando as nomeações aprovadas no concurso de 2019, bem como está na fase de contratação de instituição para execução do novo certame com provimentos previstos para 2025. Então, se você está saindo da Polícia Científica do Paraná, da PM Minas Gerais, se você está saindo, por exemplo, do concurso da Polícia Civil de Santa Catarina, talvez seja a hora de você pensar em outros estados. Temos PMDF, Polícia Militar do Distrito Federal. Eu não identifiquei cargo para psicólogo. Eu não acho. Tem site dizendo que vai ter para psicólogo, mas não há fundamento. Não há nem a previsão dentro da estrutura deles de psicólogo. E a Polícia Penal do Distrito Federal também não. Mas tem demanda, Alisson, e isso, e tem, e seria legal, e o certo. Ok, o que é o certo você cobra do seu conselho. Eu estou direcionando para eles porque acredito que nós temos um sério problema. Eu vou falar sobre isso no finalzinho do nosso vídeo. A Agência Nacional de Mineração, há um concurso solicitado, está autorizado esse concurso. Duas vagas para analista administrativo, psicólogo. A Agência Nacional de Mineração, até onde eu saiba, pelas informações que eu levantei, começa trabalhando aqui em Brasília, irmão, olha que coisa boa. A remuneração inicial, essa é uma daquelas, que você olha para a remuneração inicial e pensa, ah, mas a remuneração inicial está baixa, né? Quatro mil e pouco. Afinal, é de dezessete mil. Aí quando você olha assim, pô, dezessete mil é bacana. Talvez em dez anos eu chegue lá, quinze anos, vinte anos, whatever. Mas tem aqueles quatro mil iniciais, vai juntando uma coisinha aqui e outra ali, e vai fazendo a sua vida. Ah, em paralelo, quero levar a clínica. Beleza, leva a clínica, não tem problema não. Mas resolve a sua vida, psicólogo. O concurso público, o serviço público, é o segundo que mais emprega no Brasil, e nós deveríamos olhar com mais reverência e mais respeito para o serviço público na área da psicologia. Hemocentro. Tivemos nossos alunos aprovados no último concurso, eu estava conversando, inclusive, agora há pouco com a Alice Boianovski, Veiga, Rios, e não há expectativa de concurso. Por quê? Desculpe, há expectativa de concurso, mas nós não temos vaga da psicologia disponível. Não há pretensão, talvez eu esteja errado aqui, depois eu posso até atualizar vocês, de criação de vagas. Então, sei lá, seria o caso de alguém pentelhar eles o tempo todo. Codevasf, toda aquela alegria. Ah, caramba, no último concurso nós tivemos uma vaga mais cadastro de reserva, o Daniel passou em primeiro lugar, inclusive tem entrevista dele no nosso canal no YouTube. O último concurso foi da Banca CESP 2021. Remuneração boa pra caramba, velho. Onze psicólogos foram chamados, e aí não só para Brasília, mas para outros estados também. Todo mundo feliz, todo mundo feliz. Aí surgiu o rumor de novo concurso da Codevasse. Lá fui eu atrás. Não há expectativa de vaga para a área da psicologia. Desculpe informar, mas tem muito cursinho vendendo curso enganando você. Aqui eu prefiro ser honesto contigo para que nós tenhamos sempre uma relação de respeito. Mas olha, velho, olha como é bonito o cargo. Como que o desenvolvimento do cargo é interessante. E essa é a Codevasse. Não tem nesse concurso agora, mas talvez no próximo tenha. Um concurso que todo dia alguém pergunta. TSE Unificado. Esse concurso já deveria estar aberto desde fevereiro desse ano, desde março. Mas é questão de vontade política inicial de 13 mil reais. Aliás, quase 14 mil reais. Tem mais alguns adicionais. Temos aí auxílio pré-escolar, auxílio alimentação. Tem projeto de lei para aumentar absurdamente essa remuneração inicial. Então o final, cara, isso é interessante. Se esse projeto de lei for aprovado e há uma pressão enorme no Congresso para que isso aconteça. Há uma pressão enorme aqui no Poder Judiciário para que isso aconteça. Se isso daqui for aprovado, a remuneração final, ela praticamente vai ser a remuneração inicial. Escreve o que eu estou dizendo. Tem muita gente que está ignorando isso. A Alisson vai abrir concurso para cadastro de reserva. Faça. Para qualquer lugar. Por quê? Porque pode ser que você passe e depois tenta transferência. Você tem que garantir alguma coisa. Se você não tem nada, você não tem nenhum que negociar, irmão. TSE unificada de tal depende da aprovação de resolução. Foi a última informação que trouxeram. Enfim, não sei se essa informação é mais embrólio, mais burocracia. Eu acho que é do que necessariamente algo útil. Então já fizeram levantamento de vagas 200 vezes. Alisson, para Brasília vai ter? Até onde eu sei vai ser cadastro de reserva. O concurso unificado para Brasília vai ser para psicólogo cadastro de reserva. Eu faria. Faria para Goiás, por exemplo. Vai ter. Vai ter. Acho que com uma vaga lá. A grande maioria das vagas para o concurso unificado vai ser cadastro de reserva. Mas eu faria mesmo assim. De verdade. Polícia Rodoviária Federal. Sem previsão de concurso. O último concurso foi em 2014. Polícia Federal. 2014 também. Banca CESP. Seis cargos de psicólogo previstos. Inicial de 6.296. Há um pedido em tramitação. E eu já fiz entrevista com as nossas aprovadas na PF em 2014. Lá em 2019. A gente está esperando o concurso para a PF desde 2019, gente. E a coisa não anda. Depende muito de vontade política. E essa vontade política, claro, quando ela encontra uma plateia, ou seja, um conselho de psicologia, ela tende a andar melhor. Certo? TRF da primeira região. Arisson, tem o TRF da segunda região. É, mas eu quero o da primeira. O da primeira vai incluir Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Tocantins e Distrito Federal. É aquela remuneração linda e maravilhosa de R$13.000 iniciais. E, por enquanto, final de R$21.000. A banca contratada vai ser a FGV. Nós temos, inclusive, data para lançamento do edital. O edital vai ser liberado no dia 13 de maio de 2024. Nós vamos ter curso no Psicologia Nova. Enquanto isso, já entra no curso Carreiras Jurídicas. A prova vai ser no dia 8 de setembro. E no dia 6 de janeiro de 2025, eu quero estar junto com você, comemorando o seu resultado. Vamos ter duas, aliás, cadastro de reserva para o concurso da TRF. Pode ser que chamem? Pode ser. Pode ser que não chamem? Pode ser. Pode ser que chamem 10 pessoas? Pode ser. Tudo é possível. Você precisa ter, nesse mundo, sempre algo para negociar. Do ponto de vista republicano, do ponto de vista ético, claro, algo legítimo, digamos assim. Concurso do TCU. O último concurso foi em 2011 e nós não tivemos o nosso primeiro lugar. Ai, que dor. Por quê? Porque eu fiz essa prova. E foi durante a realização dessa prova, enquanto eu estava lá lendo a prova da Banca SESP, que desceu santo e eu decidi que ia criar o Psicologia Nova. Por isso, nós não tivemos o primeiro lugar. TCU, então, temos três cargos vagos de Auditor Federal de Controle. É auditor, gente. Que nem no TCDF. É auditor. É o top do top. É o top das galáxias, irmão. O psicólogo pode ganhar bem melhor essa autoestima. No TCU, então, temos Auditor Federal de Controle Externo. Não há previsão de realização de um novo certame. No início do ano, eu até imaginei que pudesse ter ainda esse ano, mas não há expectativa nenhuma. E, cara, é uma remuneração fabulosa do TCU e do STJ também. Dois concursos já aprovando os primeiros lugares. O primeiro lugar, inclusive, está em processo de escolha da banca. Temos dois cargos vagos de psicólogo. Então, nesse concurso do STJ, eu acho que foi nesse, nós tivemos uma aluna aprovada que foi chamada para o STF. Inclusive, entrei em contato com ela para fazer uma entrevista, para saber como é que é o trabalho lá e, enfim, bati com a cara na porta. Não deu certo. Não pode falar nada. Eu entendo, eu entendo tudo isso. Mas, enfim, STJ é um grande concurso. Remuneração inicial é boa? É maravilhosa. Irmão, é maravilhosa. Então, nós temos aqui a remuneração, o vencimento básico, certo? Com os adicionais aqui do início do STJ e do final. Vamos para a parte prática. Eu gosto sempre de falar da vida real. Uma aluna nossa que passou no concurso do TCDF. Aliás, passou no concurso do STJ. Olha quanto que ela está recebendo. Remuneração paradigma. Olha como é que eles chamam. R$17 mil. Juntou mais um bocado de coisa. Remuneração bruta. R$24.563,07. Aí temos alguns descontos. Imposto de renda. Ai, imposto mata a gente. Rendimento líquido, R$18 mil. Dá para morar em Brasília com R$18 mil? Gente, em qualquer capital. Vocês têm que tirar da cabeça de vocês que Brasília, por si só, é cara. O Brasil é caro. O Brasil é caro. Então, a gente está trabalhando duas vezes mais do que trabalhava em 2013 para comprar o que a gente compra. Ou seja, o nosso poder da moeda, o poder paritário da moeda, caiu pela metade. Então, quando eu falo para vocês, 18 mil hoje em dia é muito. Se fosse há 5, 6 anos, 18 mil valeria muito mais. Daqui a mais 10 anos, 5 anos, não sei como é que vai o rumo do Brasil, vai valer menos ainda. O que eu estou dizendo é, cara, em momentos de crise, em momentos de pandemia, em momentos de inflação, de baixa de concurso, de um bocado de coisa, quem segura a economia acaba sendo o servidor público. Nós temos aí no 87, mais ou menos, por cento dos municípios brasileiros, onde quem sustenta o município é o aposentado, é o servidor público. Isso não vai ser diferente em grandes capitais. Em Brasília não vai ser diferente, não. O serviço público é o segundo que mais emprega na área da psicologia e você deveria olhar com carinho a proposta que eu estou te fazendo aqui. Estude, planeje. Você merece um bom curso preparatório. Você merece um bom resultado. Eu sei que provavelmente você tentou dar uma desperta nas últimas vezes. Ah, vou estudar lá pelo material da Banca do Tio Patinhas, que é mais barato. Não vou comprar o livro Paradoxo da Aprendizagem, do Alisson, que é cento e poucos reais, dá para dividir até em 10 vezes na Amazon. Tem na Amazon, tem link, inclusive, na nossa bio. Não vou, porque eu acho que eu, perguntando no grupo do WhatsApp, eu consigo pegar algumas dicas e eu sou muito inteligente, eu consigo fazer tudo sozinho. Cara, você está competindo contra um exército que eu comando há mais de 10 anos. Eu sou o técnico, digamos, do Real Madrid, que é o Psicologia Nova. A nossa capa de cada PDF, aliás, tem um monte de aula demonstrativa no nosso site, traz a lista dos concursos onde nós aprovamos. Eu só preciso falar isso. Eu não preciso falar do mestrado, das minhas pós-graduações, do que eu faço no serviço. Não! A minha experiência é em aprovação e funciona. Funciona! Venha com o coração aberto, com a mente aberta. E minha recomendação final, entre nesse curso, Carreiras Jurídicas 2024. Tem um certificado de garantia para você, o prazo de seis meses. Dá uma lida. Leia o nosso termo de uso direitinho. Tire todas as suas dúvidas antes de comprar, mas, cara, está ajudando para o TCDF, sei lá, para o STJ se abrir. Entra no Carreiras Jurídicas. Tem Psicologia Organizacional. O nome é Carreiras Jurídicas. Vai servir para as áreas de tribunais, Ministério Público, Defensoria. Serve para um bocado de coisa. E, principalmente, é difícil você ter hoje em dia um concurso que abra na área da psicologia. Nessas áreas, Ministério Público, Defensoria e Tribunais, incluindo o TCDF, que não esteja contemplado no nosso curso. É só bater. Então, no curso, você tem a lista dos conteúdos que estão disponibilizados. Tem coisa para caramba. Ele é o segundo curso mais vendido do Psicologia Nova já há alguns anos. Ele só perde para o curso Prefeituras. Vale a pena? Vale muito a pena. Entra em qualquer grupo nosso do WhatsApp ou qualquer outro grupo de psicologia que você tiver e pergunta, vocês conhecem Psicologia Nova? A nossa fama nos precede. Claro, vai ter aquela galera que vai dizer, ah, eu não gosto de Psicologia Nova. Isso acontece. Porque tem muita questão para resolver, tem muita página para estudar. Aí você tem que, na sua cabeça, separar. Essa pessoa, ela está no grupo do 1% ou está no grupo dos 99% que espera que o mundo caia no colo porque ela se sente super especial? Pensa com carinho. Nós continuamos fazendo o que nós sabemos fazer há mais de uma década com muito amor, com muita atenção, sempre com muito respeito, não só a relação que nós temos em conjunto, professor e aluno, como também ao papel de professor e aluno. Então, você pode tirar a sua dúvida, não tem problema nenhum. Converse pelos meios adequados, tem e-mail para isso, tem o nosso atendimento, tem o nosso suporte, tudo direitinho. Nós estamos aqui para tornar o seu sonho, de fato, realidade. Eu garanto, não quer dizer que você vai passar depois de completar o nosso curso, mas você vai sair muito melhor do que entrou. Eu não vou mentir para você. Os outros mentem. Eu prefiro botar aqui a realidade. Por quê? Quando você tem um pé na realidade, quando você tem um processamento mais lúcido, você tem um melhor aproveitamento do nosso material, nós temos uma melhor relação e seu resultado vai ser melhor no seu concurso. É nisso que eu acredito. Um trabalho totalmente diferenciado e único na psicologia brasileira. Como eu disse anteriormente, eu já escrevi meu nome na psicologia. É hora de você escrever o seu. Dessa vez, no Diário Oficial da União, no Distrito Federal ou qualquer outro Diário Oficial. Eu mostrei uma série de bons concursos aqui. Espero que você se ligue, pegue o recado, pegue a mensagem, estude, talvez para o seu estado mesmo e comece a pesquisar. Vamos compartilhar informações sempre. E nos segue nas redes sociais. Arroba Psicologia Nova, principal é o Instagram e entre em contato com a gente. Um grande abraço, muito axé. Tchau. Tchau.